E o Brasil registra mais de 30 mil casos do novo coronavírus e 1.924 mortes. São Paulo se mantém como estado mais afetado pela Covid-19, com 11.568 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Amapá, Distrito Federal e Roraima. As sete unidades da federação estão em estado de emergência, ou seja, precisam redobrar os cuidados por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus. E até o dia 24 de abril, 3.291 médicos devem começar a reforçar o combate à Covid-19 em 1.202 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, além dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Eles foram contratados dentro do projeto Mais Médicos para o Brasil. E aí E aí